Bom, deixa eu conversar com um engenheiro agrônomo da Tera Ambiental e responsável técnico pelos adubos orgânicos Tera Nutrição Vegetal, Fernando Carvalho Oliveira. Bom dia, Fernando. Bom dia, prazer em estar com vocês. Bom, nós vamos falar sobre aumento da produtividade da produção de bananas. E nós estamos falando aqui de adubos orgânicos. Coincidentemente, eu estava esse fim de semana na praia e tem um amigo lá que tem uma pizzaria e ele tem um canteiro lá com as ervas dele, manjericão e etc e tal. E ele estava falando, ali eu faço uma compostagem. Encosta a porta pra nós, Erika, por favor. Ele falou, ali eu faço uma compostagem. Tudo que sobra de alimento e tal, não sei o que, eu faço porque depois eu venho aqui, por isso que está bonito assim. Eu falei, é verdade. E aí, é verdade mesmo, né, Fernando? Você é que vai falar sobre o assunto. Sem dúvida nenhuma. Bom, além do valor, né, da atitude, do ponto de vista ambiental, né, em se aproveitar tudo aquilo que é produzido como resíduo e pode ser reintroduzido no solo como fonte de nutriente, você tem aí uma série de benefícios à cultura da banana e outras culturas também, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, o estímulo ao surgimento e desenvolvimento de raízes, né? É uma fonte de macro e micronutriente, as plantas também, o fertilizante orgânico, melhora características físicas, químicas dos solos que aumentam o aproveitamento dos fertilizantes minerais, trazendo economia na sua utilização, né? Contribui também para características biológicas do solo, tanto em densidade de micro-organismos, né, quantidade, entre aspas, como em diversidade. E isso também, Tavinho, pode trazer efeitos, assim, benéficos, né, na supressão de doenças ou até mesmo de determinadas pragas como os nematóides. Então, muito embora os fertilizantes orgânicos não tenham o propósito de substituir a fertilização mineral convencional, é indiscutível que traz benefícios inúmeros, né, ao cultivo da banana e de outras culturas. Por exemplo, também, né, no caso da banana, a uniformização dos cachos, né? Isso é dado porque a matéria orgânica traz um certo poder tampão ao solo, né? Ela impede variações diversas em características químicas que possam afetar a nutrição das plantas. Interessante esse detalhe que você deu aí do tampão que a adubação orgânica faz, porque você tem realmente, quando você não tem uma boa adubação, os cachos, eles dão de forma não uniforme, né? Você tem cachos com bananas menores, cachos com bananas grandes. Essa uniformização, inclusive, valoriza o produto, né, pra quem cultiva a banana. Agora, eu falei do meu amigo lá, mas ele faz a composteira dele pequenininha. Agora, vocês são produtores de adubo orgânico. Conta um pouquinho pra gente dessa história e onde vocês colocam o produto de vocês e como é que vocês fazem. Sim, nós somos operadores da chamada compostagem industrial, não é? Nós trabalhamos com grandes quantidades. No caso da terra ambiental, ela processa, só em Jundiaí, em torno de 7.500 toneladas mês de resíduos. E onde é que vocês vão, desculpe, onde é que vocês pegam esses resíduos? Então, esses resíduos são das operações de saneamento, por exemplo, os lodos que são compostos pela biomassa excedente nas operações de tratamento biológico de esgoto. Essa é uma fonte importante e abundante. Outras fontes que nós temos nos centros urbanos são os lodos gerados também pelo tratamento das águas residuárias agroindustriais. Por exemplo, as indústrias de bebidas, de vinagre, indústrias que processam alimento, por exemplo, suco de laranja e etc. E tem também resíduos alimentícios que são descartados tanto pré ou pós-consumo por algum tipo de inadequabilidade, né? E são separados e coletados de forma diferenciada na fonte. Ou seja, não estou tratando aqui do lixo urbano convencional. E nós temos aí um universo muito grande de resíduos que são gerados nas nossas cidades e que podem e devem ser aproveitados. Numa planta industrial como essa, todos esses resíduos são, de certa forma, juntados, né? Misturados adequadamente com estruturantes celulógicos, onde nós conseguimos uma intensa atividade biológica com elevadas temperaturas que inertizam o produto, né? Com relação a organismos patogênicos e transforma a matéria orgânica, desculpe, transforma o material orgânico numa matéria orgânica bioestabilizada. Tá, tá legal. E ele vem na forma líquida ou vem em grânulos? Como é que ele é ofertado? Esse produto é um farelado grosso, é um produto sólido, né? Ele tem, em média, 35% de umidade. Tá. E, quer dizer, nós estamos falando aqui da banana, mas ele serve para qualquer cultura, né? Ele serve para qualquer cultura. Hoje, com a instrução normativa 61 de 2020 do Ministério da Agricultura, produtos da classe B, né, que contém lodos de tratamento de efluentes sanitários em sua composição, eles já podem ser utilizados em qualquer cultura sem nenhuma restrição, porque o processo e os padrões de qualidade impostos pelo mapa garantem a segurança. Quanto vocês produzem de fertilizante orgânico? Qual a escala de vocês? Nesta planta de Jundiaí, nós estamos produzindo em torno de 4 mil toneladas mensais. Mas nós teremos novas plantas no futuro breve, né, na região metropolitana de São Paulo, e nós poderemos chegar a 230 mil toneladas anuais. E, em relação a custo aos fertilizantes químicos, traça um paralelo para a gente. Então, Tavinho, esse paralelo, a bem da verdade, não existe, né? É evidente que os fertilizantes orgânicos são mais baratos por unidade de peso, por tonelada. Só que ele não tem a proposta de entregar somente nutrientes, como é o caso dos fertilizantes minerais. Ele entrega uma série de outros benefícios, além dos nutrientes. E esses benefícios físicos, químicos e biológicos, que tanto são atribuídos à matéria orgânica, trazem benefícios que vão possibilitar o uso mais racional, mais eficiente, com a economia dos fertilizantes minerais, que são e continuam sendo, por muito tempo, essenciais para as nossas produtividades agrícolas. Tá, e essas vantagens que você situa aí para a banana, como a produção de cachos maiores, mais uniformes, também vale para outras culturas, o Fernando? Vale, vale. Nós temos, por exemplo, na cana-de-açúcar, além de benefícios nutricionais, né? Que já foram tratados aqui. Deve melhorar o BRICS também, não é isso? É, não, não, não observamos melhorias nas características tecnológicas da cana. Mas nós observamos, por exemplo, uma maior resistência a intempéries climáticas, como, por exemplo, veranicos, né? Em canaviais que foram plantados com matéria orgânica dessa natureza, diretamente no suco. Entendeu? O que já é um benefício muito grande. A gente percebe que a lavoura sofre menos com a seca do que uma lavoura que não recebeu um fertilizante orgânico no seu plantio. E os agricultores da região produtora de banana, a maior região lá na Bahia, eles aprovaram o produto de vocês, é isso? Então, aí tem uma característica importante, tá, Vim? O produto orgânico, normalmente, ele não vai tão longe quanto a Bahia em relação ao centro gerador que nós temos aqui em São Paulo. Aqui nós atendemos o Vale do Ribeira. Ah, o Vale do Ribeira, aqui embaixo. É, o Vale do Ribeira. Eu é que me confundi aqui. É o Vale do Ribeira. É a maior região produtora de banana do Brasil. Do Brasil, exatamente. Nós temos só ali em torno de 24 mil hectares. É. E os produtos da terra nutrição vegetal, por hora, só atingiram mil hectares desse potencial. Quanto tem lá, no total? 24 mil. 24 mil, vocês atingiram só mil hectares? É, porque é um trabalho recente, um trabalho de dois anos, né? Então, nós temos um potencial de crescimento muito grande lá. Por hora, ainda, o produto que a gente está ofertando é suficiente para aumentar aí mais dois ou três mil hectares na região. Mas nós teremos aí, dentro de dois, três anos, produto para atender toda a região, se assim as coisas acontecerem. É legal. É importante frisar, também, que muitos dos efeitos que os nossos produtores têm encontrado diretamente no campo estão sendo testados com o apoio da terra, junto, testados cientificamente, né? Para comprovação, junto à Agência Paulista de Tecnologia Agropecuária, né? A APTA, que tem um campo experimental lá, com um grupo forte de pesquisadores científicos, desenvolvendo trabalhos, também, com a aplicação do produto. É isso aí. Eu é que fiz a confusão aqui, porque eu só li, fei banana, eu não sei por que eu falei Bahia. Mas o Vale do Ribeira é o maior produtor de banana do Brasil e esses benefícios foram constatados na 11ª Feira Nacional da Bananicultura, que foi promovida pela Associação dos Bananicultores do Vale do Paraíba, ali em Pariquerá, a Sul. Foi agora, de 9 a 11 de maio, com a participação aí da Terra. Muito bom, Fernando. Gostei da nossa conversa aqui. Eu também gostei. Muito obrigado. Você sabe que eu tenho... Hoje eu estava saindo lá da casa na praia, lá no litoral norte, cedinho, 6 horas da manhã, não estava claro ainda, mas esse negócio de resto de vegetais... Cadê a foto aí, Alan? Põe aí, olha lá. Eu flagrei um cavalo solto lá, deve ser de alguém, que ao invés de comer capim, estava na lixeira do supermercado. Devia estar comendo lá... Põe aí, Alan, para a gente ver de novo. Devia estar comendo lá resto de cenoura, chuchu, sei lá eu, couve que já não estava no boalá. Não, tudo bem, mas você não tem retorno aí, mas eu estou mostrando só para justificar. Ele deve estar comendo lá resto de cenoura que não presta mais, que foi polícia. O cavalo está lá, fazendo o café da manhã dele. Exatamente. Para quem quiser saber mais sobre vocês, a Tera, qual é o endereço de internet? É terambiental.com.br. Ok, Fernando, muito obrigado aí pela participação, um forte abraço, dê notícias que a gente sempre põe no ar aqui, tá bom? Eu que agradeço, um forte abraço. Boas, nós somos um canal de boas notícias, porque o agronegócio é movido por gente bem intencionada, gente que cuida da terra, que produz de verdade e que dá sempre boas notícias. Abraço.